Todos nós desejamos um mundo onde as crianças possam sobreviver e se desenvolver. Mas a realidade é que 18 mil crianças com menos de 5 anos morrem a cada dia por causas que podem ser evitadas. Sendo um doador Unicef, você estará conosco em 191 países, levando água, alimentos, vacinas e abrigos. No Brasil estaremos juntos em 2 mil municípios, trabalhando por mais saúde, educação e proteção para as crianças mais vulneráveis. Com apenas R$ 1,00 por dia, R$ 30,00 por mês, você ajuda a vacinar 90 crianças ou alfabetizar 72 crianças na idade certa. Faça como eu, seja um doador e vamos juntos cuidar das nossas crianças. Acesse www.unicef.org.br. Se preferir, ligue 0800-605-2020. Faça como eu, seja um doador do Unicef e ajude a salvar vidas. Você e Unicef, juntos pelas crianças. Acesse www.unicef.org.br.